Música Fala rapaziada, amigas e amigos pescadores, estamos vindo aqui hoje para mais um programa para vocês aí no canal Galera, hoje a pescaria vai ser aqui no pesqueiro Boito Pesca, localizado na cidade de Boituva Vem pedrada peixe bom na telinha para vocês, se liga aí que Juliano Pescaria só está começando Música 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 Rapaziada, peixe muito manhosa, tem uma que a gente achou aí para ter uma percepção melhor das ações A gente já mostra para vocês aí no detalhe galera Música E aqui rapaziada, os peixe é padrão demais Música 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 Impedito, escapou na beirinha velho Galera, daqui a pouco a gente volta, vamos atrás de mais Música Claudio Omar, perdeu aquele e agora esse sai? Música Opa Panela hein Música 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 Pra vocês Boito Pesca, né? Os tambas muito padrão Olha a boquinha zerada Desse peixe Ah, o peixe daqui é outra qualidade Fora o tema, Juliano Sensacional, sensacional Olha a coloração do bicho Coisa linda, cara Que Lapa de Tamba Aí galera, parabéns Claudio Mar E ó Foi embora o bicho Vem, Claudio Mar Atrás demais? Galera, que puxada amostra, cara Minha guia deixou com tudo Oito pesca, galera Show de bola Que briga, né, Claudio Mar Os peixes desse lugar, cara Briga Show demais Cripinha Tem crenca A outra boinha tinha afundado ali Cara do céu Não acabei de tirar um Minha outra boinha Minha outra boinha Tá indo lá, ó Vai Tá indo Olha lá Esse aqui eu vou falar pra você Viu, cara Carretilinha Tá aguentando o pau, hein É Conjuntinho aqui, ó Pacora A Broncos 11.000 Tá aí, ó Véinha de guerra Briga demais Eita, ele escapou Galera Tambinha Gordinho, cara Redondo Peixinho pesado Mas é isso aí, ó Oito pesca Sensacional, cara Sempre Surpresa boa aí Na ponta da linha Vamos atrás de peixe aí Mostrar Mais conteúdo pra vocês no canal Mandar pra água Chique, chique, chique Peixinho gordo Vamos soltar ele aqui, galera Vamos embora o bicho Vamos atrás de mais A gente já volta aí Com vocês, galera Mostrando o sistema Dica Tudo no detalhe aí Pra vocês, beleza? Beleza? Vamos atrás de mais. Parabéns, pescador. É nóis, tamo junto, Fred. Tamo junto aí. Valeu, parabéns. Bora, bora. Vamos atrás de mais. Vamos atrás de mais. Flávio, olha que bacana, cara. O tamba que ele tirou aqui, sensacional. Se liga na boca do bicho, ó. Top, cara. Parabéns. Ele tava aqui, galera, numa briga, mas numa briga com esse peixe. Show de bola, valeu o dia, né? Show de bola. Top demais, cara. Parabéns, belo troféu. Manda pra água aqui, ó. Aí, galera, vamos soltar o peixe dele aqui, ó. Parece que brigou? E muito, hein, mano. Cara, parabéns, viu? Show de bola. É isso aí, galera, ó. Pescaria esportiva, remoção na ponta da linha. Tira mais, hein, Fabião? Bom que vamos. Rapaziada, hoje aqui no Boito Pesca, um dia muito difícil de pescaria. Os peixes muito manhosos. E a gente bateu aqui, mudamos o sistema, mudamos as técnicas de pescaria. E achamos aqui um sisteminha que vai muito bem. E assim como salvou a nossa pescaria de hoje, eu tenho certeza que vai salvar a sua pescaria. Tanto pra você que vai vir aqui no Boito Pesca, quanto em outros pesqueiros também, galera. Vou mostrar aí o passo a passo pra vocês. Esse sistema salva pescaria. A gente percebeu que no decorrer da pescaria, tanto o pino que tava poitado, quanto a cevadeira, os tambas vinham, subiam, pegavam a isca, sentiam uma resistência mínima e já largavam a isca. Então a gente utilizou o seguinte sistema. Saindo aqui na linha, a nossa boia cevadeira, certo? Tô usando aqui um snap da Celta número 4, onde eu engatei a curô da JR, beleza? E aqui saindo, galera, um chicote de uma, duas braçadas. Então saindo aqui no chicote de duas braçadas, galera, o que a gente fez, galera? Quatro palminhos aqui pra baixo do anzol, a gente colocou a boinha guia, certo? Quatro palminhos aqui pra baixo e a gente tá utilizando uma isca que foi muito bem no primeiro programa que a gente gravou aqui. E dessa vez, galera, não foi diferente a tripa. Se liga aí, ó. A tripa de frango, galera. Você vai iscar ela aqui, ó, no anzol, vai costurando, trançando ela, subindo ela pra linha. Vai ficar assim, ó. A tripa começa a sair aqui da linha, vem, cobre o anzol, fica só a pontinha do anzol pra fora, beleza? Quatro palminhos aqui pra cima, a boinha guia, o nosso chicote de duas braçadas, saindo aqui a nossa boia cevadeira. Galera, esse sistema salva pescaria no dia que os peixes estão manhosos, porque essa boinha aqui, a famosa boinha cagueta, vai ajudar você aí na percepção do peixe. Uma vez que ela é mais leve, quando ele pega a isca e puxa, ele não sente tanta resistência, dá tempo aí de você enrolar a carretilha ou o seu molinete e efetuar a sua fisgada, beleza? O sisteminha aqui tá salvando a nossa pescaria, a gente atualizando aí pra vocês a maneira que tá batendo o peixe aqui no pesqueiro. E eu tenho certeza que é um sistema que vai salvar a sua pescaria. E aí galera, acabei de passar aí a dica pra vocês, sistema que vai salvar a sua pescaria. E o nosso parceiro Claudio Amar aqui tá como? Engatado com uma panelinha aqui, ó. Panelinha na ponta da linha. Vamos mostrar pra vocês aí mais um peixe aqui do Boito Pesca. Tchau. 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 Que imagem linda, galera, pra vocês aí, ó, na telinha. Olha o tamba passeando aí, ó, pra vocês. Sensacional. Vai estacionar? Vamos estacionar? Vamos estacionar o bicho. Esse não escapa mais, falou João Marcos. Ali, meu parceiro. Tem que entrar, hein? Tamo junto, Felipe. Vamos, João. Padrão, oito pesos, hein? Cara, mais uma lapa de tamba aqui, ó, pra vocês. Padrão, padrão demais. Aí, galera, se liga aí, ó, na panela do Claudio Marca. Passando na tela aí pra vocês. E é isso aí, galera. Esse aqui, ó, oito pesca. Vem pra cá. Só panela, peixe padrão aqui, esperando por vocês. Opa, e aí, Juliana? Aí, ó, funny fishing na área. Gravação mútuo aqui, ó, Juliana Pescarias, funny fishing. Galera, moleque arrebentou aqui, finalizando o programa com eles. Galera, gente boa demais. O nome do canal deles vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Funny fishing, se inscreva aí, dá uma força pros nossos amigos. Show de bola, pesca é demais, parabéns, viu? Você também, ô, estourou hoje. Tamo junto, tamo junto. A mãe dele aqui, ó, junto, ó, a família inteira. E, galera, tratamento VIP, ó. Ela aqui, junto do pai ali, mandou até baldinho de água gelada pra gente. Obrigado, viu? Tamo junto, galera. Esse carinho não tem preço. É o que faz a gente continuar na estrada, viajando, produzindo conteúdo aí pra vocês, galera. E amizade, acima de tudo, pescaria é isso. Finalizando o programa aí, ó, com o nosso amigo. E é isso aí, ó. Com alegria, pescaria, é assim quem tem que ser. Galera, muito obrigado, viu? Tamo junto. A gente se encontra num novo vídeo, num novo pesqueiro com novos peixes na ponta da linha aí pra mostrar pra vocês. Até o próximo programa, galera!